Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais uma videoaula. Venha comigo! Correção da questão 35, temas abordados, geometria plana e progressão aritmética, isso na prova de matemática do vestibular 2022 da Unicamp. Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD, seja até o ponto de tangência do lado DA com o círculo. Sabe-se que as medidas dos lados AB, BC e CD formam, nessa ordem, uma progressão aritmética crescente de números inteiros e que a medida do lado DA é 3. Considerando que a medida do segmento TA é um número inteiro, as medidas dos lados AB, BC e CD são, respectivamente, quais desses? Então, a gente tem uma situação aqui em que a gente tem um círculo inscrito em um quadrilátero ou um quadrilátero circunscrito a um círculo, né? Um círculo está inscrito em um quadrilátero ABCD. E o lado DA mede 3. Então, vamos anotar isso. O lado DA mede 3, seja até o ponto de tangência do lado DA. Como o problema traz que TA é um número inteiro, a única possibilidade aqui, plausível, é que esse segmento de reta tenha valor 2 e esse tenha valor 1. 1 mais 2, 3. Aqui são números inteiros, aqui não poderia ser 0, não é mesmo? E há uma propriedade que diz que em um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos é a mesma. Sendo assim, a gente pode afirmar aqui que AB mais DC, olha, AB, que é oposto a DC somados, precisa ser igual a AD, que é oposto a BC somados. Mas eu já sei que o AD mede 3. Isolando aqui agora o DC, vai ficar 3 mais BC menos AB. Como o problema traz que AB, BC e CD formam nessa ordem uma progressão aritmética crescente, O que é uma progressão aritmética crescente? É que vai aumentando na mesma quantidade, crescendo. Veja um exemplo aqui. Se eu tiver essa progressão aritmética crescente, 2, 4, 6, 8. Se eu pegar o 8 menos o 6, qualquer termo menos o antecessor é igual a qualquer outro termo menos o antecessor. Veja, 8 menos 6 é igual a 6 menos 4. 8 menos 6 dá 2, 6 menos 4 dá 2. Aqui, 6 menos 4 é igual a 4 menos 2. Qualquer termo menos o antecessor é igual a qualquer outro termo menos o seu antecessor. Assim, eu posso aplicar isso aqui à nossa situação. DC menos o antecessor dele, que é BC, precisa ser igual ao BC menos o antecessor dele, que é AB. Aqui eu mato a charada. Porque se eu isolar aqui o DC, eu vou ter BC menos AB, trago esse BC, ele vem positivo, junto esse BC com esse BC dá 2 BC menos AB. Veja que eu tenho DC aqui e tenho DC aqui. Então, ficou simples. Eu pego aqui esse 3 mais BC menos AB, que é igual DC, mas DC é 2 BC menos AB, coloco 2 BC menos AB. Quando a gente simplifica, simplifica, né? Vou cancelar esses dois aqui. Sobrou 3 mais BC, que é igual 2 BC. Eu vou jogar esse BC para depois da igualdade. Fica 2 BC menos BC. 2 BC tira 1 BC, fica 1 BC só. 1 BC só vale 3. Achei o valor do BC. Eu volto aqui nessa e digo que AB mais DC é igual a 6, porque esse BC vale 3. Juntando 3 com 3 dá 6. Então, AB mais DC tem que dar 6. Esse mais esse tem que dar 6. E para isso acontecer, com números inteiros, basta eu colocar 2 aqui no AB e 4 no DC. Assim, ela é uma progressão aritmética de razão 1. Olha, 2, 3, 4. 2 com 4 dá 6. Batendo aqui com a propriedade, 3 com 3 dá 6. Veja que aqui eu tenho dois segmentos medindo 1. Aqui também um segmento medindo 1. Aqui 2, aqui 2. Aqui 2, aqui 2. Então, fechou com chave de ouro. Qual o valor de AB? 2. Qual o valor de CD ou DC? 4. Então, a alternativa correta é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. Caro colega, caro amigo, caro estudante, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aqui as videoaulas são feitas com muito amor, com muito carinho, procurando colocar a matemática de uma forma simples e de uma forma prática para que você, como eu, goste dessa ciência fantástica. Inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática e receba as notificações das próximas videoaulas. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender E para facilitar, eu vou ajudar você Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender E para facilitar, curte o canal do vovô e dá um like Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender E para facilitar, eu vou ajudar você